Para você que gosta de esportes e se liga na TV Agamaçã, seja muito bem-vindo. Falamos de vôlei, a grande final do campeonato interno feminino aqui do cloroaclético Agamaçã em 2012. O jogo envolve as equipes do Bom, o Bom nº 2, já que o patrocinador Bom montou dois times, o Bom nº 2 que joga de preto. E a equipe do Controller que joga, digamos assim, roxo. É difícil ver se é roxo, se é azul, parece roxo. Roxo e preto é o uniforme da equipe do Controller. Vamos passar de imediato as escalações, começando com a equipe do Bom nº 2, que vem com a Elaine, capitã nº 1, que é atacante. A Lini, camisa nº 7, que também é atacante, ponteira, atacante. A Andrea, nº 6, também. A Márcia, nº 8, também é atacante. E a única levantadora que começa jogando é a Rosângela Perão, completando o time também. Vem a atacante nº 9, nº 5, a Maria do Carmo. A Rosângela é a nº 9. E a Márcia é a camisa nº 8. Do outro lado, a equipe do Controller vem com a nº 6, atacante, capitã, a Rita. Também atacante com a nº 13, a Marcela. Atacante com a nº 5, Maria Mercês. No momento que o jogo começa, com a nº 1, atacante, a Natália. 7, levantadora, a Patrícia. E a nº 11, a levantadora, a Adriana Pietro. Tivemos... Aí, um pequeno atraso da craque, né? Da equipe do Controller, que é conhecida como Rimeia, que não tive a camisa 10, né? Que é a Adriana Strábico. Temos a Adriana Pietro, nº 11. E a Strábico, nº 10. Já começa fazendo 2 a 0, neste início de jogo. A equipe do Bom 2. Vamos acompanhar por inteiro todos os pontos da partida. Comigo, Miguel Fortunato, na narração. E nos comentários de William. William, capitão da geração de Prato, em 84, em Los Angeles, pela seleção brasileira. Hoje, analisa essa grande decisão. Afinal de contas, uma vitória para cada lado. Esse é o jogo 3. Quem ganhar, leva o título. Podemos pegar um grande jogo, né, William? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? É um prazer muito grande. Com certeza, outro grande jogo vamos ter, né? Na minha opinião, né? A equipe do Controller é a favorita. Principalmente se a camisa 10, carinhosamente chamamos de He-Man, jogar. Que ela chegou atrasada, começou de fora. Mas eu espero que seja um grande jogo. Os dois times são mais experientes. São dois times experientes. O time do Boom 2, né? Que chegou a final para uma surpresa, derrotando principalmente, tirando o Boom 1. Vamos torcer para um grande jogo. Mais uma vez eu repito, o SAC faz a diferença nesse nível. Mas a equipe do Controller tem duas levantadoras muito experientes. A Patrícia e a Adriana. Que pode fazer a diferença. São muito calmas para levantar. Distribuem muito bem o jogo. E são muito tranquilas, né? Elas dão uma tranquilidade muito grande para a equipe. Vamos ver se torcer para mais um grande jogo. Por enquanto, 4 a 0 para o time do Boom 2, hein? Mostrando que vem a final para tentar ganhar. E o SAC foi dentro, hein? Belo! O SAC ficou aí em cima da linha. Teve aquele deixa. Aqui eu deixo. E aí, a bola da Aline. Entrou 5 a 0, que início espetacular da equipe do Bom 2, hein? Abrindo 5 a 0. Mas na disputa de terceiro lugar, a equipe do Duarte Confeitaria abriu 5 a 0 no primeiro set também. E perdeu o jogo por 2 a 0. Então, vamos aguardar antes de tirar conclusões. Aí vem o levantamento ali de manchete para fora, né? Foi um passe de manchete da Andréia para fora. Na verdade, não. Da Andréia, não. Perdão. Da Rita, né? A Andréia, a camisa número 6 da equipe do Bom 2. A Rita foi passar de manchete. A bola foi para fora. Vai Aline de novo para o SAC. SAC alto. Deu defesa. Já entrou na quadra ali a rimem, hein? Já fez o primeiro passe. A primeira recepção. Vem o levantamento. Patrícia. Para a Rita. Na diagonal. A ponteira número 6. Acaba atacando para fora. É mais um ponto da equipe do Bom 2. Mais uma vez. A Aline no SAC. 7 a 0. Não se acertou o time do controle ainda, William. Na minha opinião, não entrou em quadra ainda, né? Vai erros bobos, né? Erros de falta de paciência. Está querendo definir muito rápido. Já devia ter pedido um tempo para tentar acertar a equipe. Entrou bastante desconcentrado. Enquanto que a equipe do Bom 1 entrou muito ligada no jogo. Sacando muito bem. E vamos ver se talvez quebre esse favoritismo aí da equipe do controle. E a Márcia para o levantamento. Ajeita para a Elaine. Belo ataque da Elaine. Mais um ponto da equipe do Bom 2. Que começo sensacional. E olha, a melhor da equipe do controle é a He-Man. Ela já está em quadra, hein? Ela já está em quadra, mas por enquanto impõe seu ritmo o time do Bom 2. Começo sensacional. Vai deixando o primeiro set bem encaminhado. Mais uma vez um belo saque da Aline. Não deu defesa para a Adriana Pietro. E aí a He-Man, que é a Adriana Strábico, né? Que o apelido de He-Man é um apelido carinhoso. Que ela gosta, né? Não é nenhum apelido feijogativo. É, como disse o William, carinhosamente chamada de He-Man. Está orientando ali, né? Para ver se o time consegue acordar em quadra. Vem a Rita. Ataca. Deu defesa. Aí passa a bola de graça. Adriana vem para o levantamento da Patrícia. Rita de novo. Todas as bolas são para a Rita atacar. Ela não virou nenhuma ainda. Aí a He-Man. Para a Patrícia. Só que a bola estava muito perto na rede. William, chegamos a 10 a 0. Eu te pergunto. Todas as bolas estão sendo para a Rita. Só que ela não está virando nenhuma também, né? Tem que variar um pouco. Porque se ela não está virando, é porque ela não está com a confiança necessária. É, apenas uma, a Mercedes que sacou do time do controle, errou o saque porque pisou na linha. Teve rodízio e foram nove saques dados pela equipe do Bum até agora. Sem nenhum rodízio feito aí na equipe do controle. Muito mal. Eles tinham muito mal a partida. Demorou muito para parar. 10 a 0 é uma larga vantagem. Se souber aproveitar muito bem, depende só de si, né? Do seu próprio rodízio para fechar a partida. E tem que, realmente tem que variar. Talvez até levantar para o fundo da quadra, para a He-Man, poder fazer um ataque ali do fundo. Já que a Rita não está conseguindo derrubar a bola. O problema é esse, né? A He-Man entrou. Eu acho que isso até foi um erro na alteração, né? Porque fizeram a alteração, botaram a He-Man no lugar de uma jogadora que estava atrás da rede. Então ela está ali, na linha lá atrás. Se tivesse entrado na frente, poderia ter atacado alguma bola, né? E ela só vai para frente quando a equipe fizer um ponto e rodar. Enquanto isso, não. Vem o levantamento da Márcia. Ataque ali do lado esquerdo. Patrícia levanta para a Rita de novo. A Aline faz a defesa. Não está bem no começo a Rita. Vem o passe para o outro lado. Rita faz a recepção. Todas as bolas são para elas. É impressionante. Toda a bola é na Rita. E aí a Márcia levanta para a Elaine. E aí a Elaine dá um presentaço, né? Coloca o primeiro ponto no placar da equipe do Controler. Dá um presentaço ali a Elaine. Acabou atacando para fora. Aí quem vai para o saque agora, para a equipe do Controler, é a Natália Pitu. Camisa número um. Mais jovem. Aí da equipe. Enquadra. Faz o saque. Vem a Elaine para o ataque. A Elaine podia usar uma fantasia de Papai Noel. Sei lá, William. A gente está na época do Natal. A equipe está ganhando muito bem no jogo. Ela comete dois erros e vai dando confiança para o adversário. Exatamente. Vai colocando o adversário no jogo. Agora acendeu o sinal de alerta na equipe do Controler. A Elaine, na bola anterior, ela poderia ter só passado e transferido a responsabilidade para o lado de lá. Já que elas estavam bastante inseguras. Agora já caiu essa diferença para sete pontos só. Até porque se o time adversário não está virando nada, você pode deixar a bola para eles virarem. Exatamente. Aí você conferir nos comentários do William aqui na TV Aramaçã. Pitu, no saque. Aí a Elaine erra de novo na recepção. Eu vou fazer uma pergunta embaraçosa para o William porque é o seguinte. Quem mexe nas equipes é a capitã de cada time. Aqui no Clube Atlético Aramaçã. A capitã que substitui. Quando uma jogadora está mal, ela tem que sair. Só que quando quem está mal é a capitã, como é que faz? Ela tem que se substituir, né? Eu acho isso. E normalmente elas fazem isso, sim. Mas dificilmente, nesse nível aí, a capitã joga mal. Porque ela é, sem sombra de dúvida, a melhor jogadora da equipe, né? Mas é, você vê, já caiu para seis pontos, né? Já está com tranquilidade a equipe do controle. Já voltou, já voltou para o jogo. E a tendência é o jogo melhorar bastante. E você viu a defesa sensacional com o pé ali na jogada anterior. No momento em que a Adriana Pietro erra, acaba cometendo erro. Mas a Rosângela fez uma defesa sensacional com o pé direito. Colocou a bola para o outro lado, jogada de futebol além dela. Mostrou habilidade com os pés da Rosângela. E só por isso, a equipe conseguiu o ponto. Aí vem o saque muito forte para fora. Acabou exagerando na força ali a Maria do Carmo. 11 a 6, vai voltando para o jogo aos pouquinhos. O jogo estava 10 a 0, hein? Agora está 11 a 6. Cinco pontos de vantagem no vôlei. Cinco pontos de vantagem, não é nada impossível de se tirar. Vem para o saque a equipe do controle, para tentar diminuir essa diferença. Com a Patrícia, deu erro ali na recepção da Maria do Carmo. Vem para o levantamento, Adriana Prieta. Agora ela está na rede, ela consegue fazer a defesa. Rita, passa a bola para o outro lado. Vem o levantamento da Márcia, muito na frente. Só que aí a Rita acabou tocando na rede. Se precipitou, William. Exatamente, essa palavra. Se precipitou porque a bola não ia nem passar. Não ia nem passar, ela colocou a bola do lado de lá. E acertadamente a árbitra acertou e ponto do bom. Ponto da equipe do bom 2. Agora ele pega o jogo 12 a 6. Esse é o primeiro set, você vai curtir, né? Grande final, hein? É o jogo 3. Quem ganhar, leva o título da competição. E você vai curtindo aqui no Clube Atlético Aramaçã. Aqui na TV Aramaçã. Rosângela. Levanta para a quadra errada. E aí o erro tentou de novo com o pé. Rosângela, só que aí não dava, não tinha jeito, né? Acabou errando no ataque ali a Andréia, camisa número 6. Agora assim que está 12 a 6. Estava 12 a 5. Agora assim a correção no placar. Estava 12 a 5. Agora está 12 a 6. E a Rita vai para o saque. Ela não conseguiu virar bolas no ataque ainda. Vamos ver se no saque ela consegue ajudar a equipe. Bom saque. E a Rimei está na rede aqui, William. O William me lembra no instante que... Uma bola duvidosa ali na recepção. Acabou sido dada como dentro. A Rimei vai para o saque. Será que o jogo muda com a Rimei na rede? O William vai analisar os próximos pontos. Vai falar para a gente se agora melhora para a equipe do controller. O levantamento vai para ela. Vem a Rimei na rede. Para o ataque. Encontra ali o paredão chamado Aline. De novo. Agora toda a bola vai na Rimei. Vem ela. Para virar. De novo. Outra defesa. Rimei. Levantamento da Rosângela. Viga do jeito que dá ali o time do Bom 2. Vem o ataque. Dessa vez a bola vai para o outro lado. Dá certo. O quarto toque marcado ali no ataque. A bola foi para a Marcela. E surpreendeu todo mundo. Porque estava todo mundo marcando a bola na Rimei, William. Exatamente. É uma boa distribuição da levantadora. Não deixar a responsabilidade só com a Rimei. Mas não sei se nós estamos no mês de Natal. Papai Noel é presente para tudo quanto é lado. Só bola de graça. Exatamente. A generosidade está alta aqui. Enquadra. Consegue passar a bola para o outro lado. A Pitu. E o pior é que a Pitu caprichou. Olhou para onde ela ia colocar. A bola passou pertinho ali da linha. Acabou indo para fora. 14 a 7. Tem o dobro de pontos a equipe do Bom 2. Lembrando que vamos a 3 sets. Somente a 3 sets. Quem ganhar 2 sets fica com o jogo. E aí o bloqueio sensacional da Lini. Sensacional. Eu digo sensacional porque foi um bloqueio simples. E porque neste nível aqui no campeonato do Aramaçã é raríssimo ver um bloqueio. A gente fez. Eu e o William fizemos o jogo inteiro da disputa de terceiro e quarto. E este jogo até agora foram vários pontos. Foram 23 pontos até aqui. E o primeiro bloqueio. Por isso tem que se dar valor para a Lini que vira outra bola, William. Exatamente. Está jogando muito bem. Está muito concentrado a equipe do Bom. E volto a repetir. Muito desconcentrado a equipe do controle. Se não melhorar bastante vai ficar difícil. Esse set já abriu muita diferença. Vamos torcer para que o jogo equilibre. Mas está muito difícil. Porque está muito mais concentrado a equipe do Bom. No instante que temos o tempo na quadra. E o pior é assim, William. Já estava difícil. Porque o time não estava virando as bolas com a rede limpa. Agora que surge o paredão chamado Aline. Que quase bloqueou uma bola no ponto anterior. E bloqueia agora. E dificulta ainda mais. Dificulta muito. E ela aproveitou muito bem o contra-ataque. Uma bola que estava fora da rede. Ela tacou no corredor. É o que eu digo. Elas não estão desperdiçando tantos pontos. Eu falei em presente de Papai Noel. Mas está se aproveitando muito mais a equipe do Bom. E tem que ligar o sinal de alerta ali à equipe do controle. Senão vai ficar muito difícil. 16 a 7. Primeiro set de jogo. Vai para o saque. A camisa número 6 da equipe do Bom. Dois a atacante. Andréia. Defesa da outra 6 que é a Rita. Só que não defendeu muito bem. A bola ficou no mesmo lugar. Quando se defende a bola tem que se erguer a bola. Ela acabou deixando a bola no mesmo lugar. E dificultou o passe ali da levantadora. De novo o saque da Andréia. Que agora pegou na antena. Vale tocar na rede e cair do outro lado. Só que quando toca na antena não vale. Então é ponto da equipe do controle. Mais um aizar para o saque. Que saque. E que saque. Sensacional. Saque da Adriana Pinheiro. Um foguete. Foi no pé. Ali da adversária. Sensacional esse saque. Sai que vem outro. Adriana sacou bem de novo. Dessa vez deu uns passinhos para frente ali. A Márcia. E aí foi. Passar a bola para o outro lado. A Maria do Carmo. Passou para fora. 17 a 10. Será que com. Esse saque da Adriana Pinheiro. Volta para o jogo. O time do controle. Está 17 a 10. 7 pontos. E tem a bola para virar. Riemann. Ela tem a bola para virar. E vira. Põe no chão a Riemann. 17 a 11. Tem uma sacadora. Tem quem vira a bola. Será que tem 7 de disputa William? Tem. Como eu disse. Ligou o sinal de alerta. Ela agora está bem mais concentrada. Errando muito menos. Está sacando muito bem. A Adriana. E já cai para 5 pontos. Está no jogo. Está no jogo. Está no jogo. Está no jogo. É realmente a Riemann. Ela tem que ter uma tranquilidade. Ela nem precisa o tempo todo atacar forte. Porque a preocupação de fazer uma defesa do ataque dela é tão forte. que se ela subir, às vezes, e dar uma colocadinha na frente, a bola também vai cair. É o importante agora, nesse momento, a equipe do controle não errar. E a equipe do Bull tem que ter a tranquilidade para fazer uma recepção boa. E tomar de novo a bola para voltar a pontuar, que faz tempo que não está pontuando. E vem a Riemann para tentar fazer mais um ponto. Riemann. Eu não vou resistir, né? Mas ela tem a força. A Riemann coloca mais uma bola no chão. Não deu defesa para a Elaine. 17 a 14. Será que vai buscar essa reação? Será sensacional se buscar o time do controle. 7 já está equilibrado. E o erro da Aline. Desmorona emocionalmente no jogo o time do Bom. Bom 2 estava voando no jogo. Agora não acerta mais nada. O momento é todo do time de roxo, do time do controle. Olha a recepção errada. Tenta consertar ali a Márcia, a Rosângela. Passa de graça. Vai vir na Riemann, quer ver? Vem Riemann para deixar o jogo muito melhor. 17 a 16. Um pontinho é a vantagem. Será que empata agora? Mais uma vez vai a Adriana. Mais um saque para a Adriana. Adriana Pietro, camisa 11. A bola volta de graça. Vem a Patrícia. Aí a Patrícia passou de primeira. Podia ter voltado a bola para a Riemann. Rita, de novo tem a chance. Patrícia, para a Riemann. É para empatar o jogo! Não! Não! Na hora de empatar o jogo, a Riemann, que estava pegando todas na pancada. Quis colocar curtinha, largadinha. E aí perdeu a chance de empatar o jogo, William. Ela pensou bem. A bola cairia. Mas ela executou mal. A bola atrás do bloqueio cairia. O levantamento não estava tão preciso assim. Mas tirou, né? Tirou 12 pontos, né? Com ela na rede. Ela chegou na rede. Estava 13 pontos atrás. Tirou de uma vez só 12 pontos. O problema é que ela vai sair da rede. Não sei se a Rita vai continuar a manter esse nível. Exatamente. E aí ela comete o erro de novo. Cansa também, né? Viga todas as bolas. Um ponto após o outro. Cansa. E aí volta para a frente do placar. 19 a 16. A equipe do Bom 2. Saca por baixo ali. A Rosângela. Levantamento da Patrícia. Pitu. Pequenininha, Pitu. Consegue virar a bola. No ataque. Vem de volta. Para a levantadora. Aqui a Patrícia. Mas a bola foi... Acho que quadrada é muito para falar dessa bola, né? Foi totalmente fora da onde estava a área do alcance da Patrícia. A Riemann cansou. A Riemann claramente cansou. Comete o terceiro erro seguido. E aí vai se aproveitando disso e vai disparando. O time do Bom 2. Vem a Riemann de novo. Vira a bola no ataque. Dá a defesa. A Patrícia. Muito atrás da bola para a Riemann. E aí a Márcia levanta. Agora ela coloca muito na frente. William, a Aline fez o ponto. Eu achei que tocou na rede, hein? Não, acho que foi a bola que tocou na rede. Mas você falou muito bem. A Riemann cansou. Ela não está conseguindo mais derrubar a bola. E nós estamos ainda no primeiro set. É importante que ela rode agora para poder ir para o fundo e respirar e fazer um bom saque. Mas está em dificuldade de novo o controle. Bela defesa agora. Deu bela defesa para o time do Bom 2. Mariano Carmo. Pitu. Passa a bola para a frente. Elayne. Vem o levantamento da Márcia. Aline. Vira a bola. Dá a defesa. Sensacional. Patrícia sensacional. De costas ela que ia levantar a bola. Passou e enganou ali as adversárias. Espetacular o ponto da Patrícia, William. Exatamente. Foi muito feliz na conclusão. Ela estava com muita dificuldade para poder o levantamento. Ela com o braço só colocou para o lado de lá. E pegou desprevenida a defesa do Bom. E aí o saque para fora. A Rimei saca para fora. Dá mais um ponto para a equipe do Bom. A equipe do Bom 2. Chega ao 22º ponto. 22 a 17. Está a 3 de fechar. O primeiro. 7. Sensacional a Aline agora. Que sorte da Aline. A bola ficou na rede e a bola ficou indecisa. Fico ou vou. Fico ou vou. Foi. Foi e deu um ponto para a equipe do Bom 2. Sensacional essa. A bola parou na rede. Tem gente que fica em cima do muro. A bola ficou em cima da rede por alguns segundinhos. Vem o levantamento para a Rita. Faz tempo que a Rita não ataca. Atacou. Deu defesa da Aline. Vem a Elaine para virar a bola. Deu defesa. De novo. No levantamento a Márcia. Vem para atacar a Maria do Carmo. Deu defesa. Para o levantamento da Patrícia. Para o ataque da Rita. Ela virou. Toda a bola foi nela. Agora ela virou. Foi bem a Rita. Na diagonal. Ponto da equipe do Controler. 23 a 18. Olha. Pode estar um placar dilatado, William. Mas é um jogo muito agradável de se ver. É. Agora o jogo ficou disputado. Naquela larga vantagem que estava no começo. Não condizia com a categoria das duas equipes. Eu espero que o jogo fique equilibrado. Que assim a gente vê um jogo melhor. E aí o ponto da equipe. No bom dois, hein. Tem o set point. Bola ficou na rede. E aí vai para o saque com a camisa número 5. Com as costas da magueia do Carmo. Vai aí se posicionando para o saque. Andréia, Elaine e a Márcia na rede. Veio o levantamento da Patrícia. Para a Rita. A bola foi na frente. Ela conseguiu virar. Com uma mão. Com uma mão. Conseguiu fazer recepção a Márcia. Aí a Patrícia vira a bola. Passa de graça a Aline. Bola com a Marcela. Bola fora da Marcela. Fim de papo. Neste primeiro set. 25 a 18. Para a equipe do bom dois. Sobre a equipe do controller. A gente vai tomar uma água. Vai para um rápido intervalo. E na volta saberemos. Se fica com o título direto no segundo set. A equipe de preto do bom dois. Ou se empata. E vamos para o terceiro decisivo set. Com a vitória da equipe do controller. Voltando já na TV Aramaçã. Que já nasceu campeã.